Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Bom dia a todos e hoje nós vamos começar a nossa manhã, o nosso dia, orando e clamando pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas. Olá, queridos, bom dia, graças e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, eu estou junto com a pastora Fabíola Lobo, somos pastores da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e queremos ensinar vocês a clamarem pelo poder do Espírito Santo, um Espírito capaz de libertar cativos e de convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito de Deus e aquele que é revelado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está desde o princípio da criação, ele tem uma tarefa de levar o ser humano, entre outras tarefas, de levar o ser humano de volta ao Pai, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus, no capítulo 16 de João, ele está se despedindo dos seus discípulos, ele diz, capítulo 16, verso 8 a 11, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado que os homens não creem em mim, da justiça que eu vou para o Pai e vocês não me verão mais e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, a tarefa do Espírito Santo é trazer um julgamento, inclusive, sobre a incredulidade humana, ele convence o mundo do pecado, ou seja, porque os homens não creem em mim, ele convencerá do pecado porque os homens não creem em mim. A Bíblia diz que a chegada do Espírito Santo, em Atos 2, verso 2, diz que de repente veio do céu um som, como de um vento forte, encheu a casa em que eles estavam assentados, eles não estavam ajoelhados, não estavam em pé, eles estavam assentados. E sobre eles apareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas conforme o Espírito se capacitava. A vinda do Espírito Santo é um sinal de que o reino de Deus chegou e muitas pessoas que não creem vão ser julgadas porque não creem que Jesus era o Cristo. Ele convence as pessoas da justiça, por quê? Porque a revelação, a ressurreição de Jesus revela que Cristo não era pecador, porque se ele fosse pecador, ele ficaria para sempre no reino dos mortos, mas como ele venceu a morte? A Bíblia diz em Atos 2, ainda, verso 33, que ele foi exaltado à desta direita de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou sobre as pessoas. Por isso Deus o fez Senhor e Cristo. A própria subida do Senhor Jesus aos céus deve convencer as pessoas da justiça de Deus ou da justiça de Cristo, porque ele não ficou entre nós sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E por fim, o Espírito de Deus diz que o juízo contra Satanás está decretado. O Espírito dá autoridade sobre as trevas. Jesus diz, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Isso, então, é um sinal da chegada do reino dos céus. Então, a unção que o Espírito Santo dá funciona como habeas corpus, como um instrumento legal, jurídico, que garante liberdade. O próprio Espírito, o Senhor diz, o Espírito do soberano do Senhor está sobre mim. Ungiu para anunciar liberdade aos cativos e libertação de trevas aos prisioneiros. É por isso que nós temos que clamar. Pelo Espírito Santo de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo que nós podemos operar, ordenar, dar ordens aos espíritos malignos que eles vão embora. A Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários. Então, o Espírito Santo, em Atos 19, é que curava as doenças que faziam que os espíritos imundos saíssem das pessoas, da vida das pessoas. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré, ele repreende o espírito imundo. Ele diz o seguinte, em Lucas 11, mas seu expulso demônios pelo Espírito de Deus é chegar do reino dos céus. Quando um homem bem forte, armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas vendo alguém mais forte do que ele, o ataque o vence e tira a armadura e reparte seus dispósitos. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares altos buscando descanso e não encontra. O Espírito Santo de Deus é que dá poder para invalidar as resistências do mal, incapacitar as defesas do maligno, anular as legiões, a força das legiões perversas, impedir a manutenção de cativeiros, quebrar fortalezas da iniquidade, retirar armaduras de Satanás, amarrar os exércitos e as falanges malignas, libertar qualquer prisioneiro das jaulas e promover a chegada do reino de Deus nas terras. E a sanção que Deus dá do Espírito Santo revela segredos ocultos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,10, Mas a nós, foi a nós que Deus revelou essas coisas por meio do seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, os segredos mais profundos de Deus. Então a Bíblia vai dizer que nós somos sim, santuário de Deus na terra. 1 Coríntios 6,19 diz, O corpo de vocês é um lugar onde o Espírito Santo habita. Esse Espírito Santo foi dado pra nós, pra que habitasse em nós. Então vamos orar pra que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e te dê a unção do Espírito pra você vencer o mal. Em nome de Jesus, a pastora Fabíola vai orar e depois eu vou orar junto com ela. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal pra nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, nós queremos nesse dia colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pedir que no nosso coração, nosso desejo, nosso entendimento seja totalmente voltado pra buscar, pra querer, pra requerer a presença poderosa do teu Espírito Santo, Deus, sobre as nossas vidas. Que haja entendimento, Deus, que o teu Espírito Santo foi algo que o Senhor nos deixou, um presente que o Senhor nos deu. E que a presença do Espírito Santo em nós, ao nosso redor, nos direcionando, Pai. Isso vai, Senhor, realmente nos proporcionar em todo o tempo uma vida cheia de fé, uma vida nova, dependente do Senhor, que busca o Senhor, que nos dá poder, que nos dá autoridade pra vencer guerras, vencer batalhas. Senhor, em nome de Jesus, Deus, os teus servos, os teus filhos queiram buscar essa intimidade, queiram buscar ter essa dependência total do Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Senhor, eu quero orar agora pela vida de cada um, Senhor, que precisa preparar o seu corpo, que o seu corpo é chamado de templo, de habitação, de morada do Espírito Santo, Pai. Vaso, Deus, e que muitas vezes esse vaso, essa morada não está pronta, não está preparada. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja revelando pra eles aquilo que está em oculto, em secreto, aquilo que está escondido, aquilo que tem sido impedimento para que o Espírito Santo de Deus invada o coração dele, habite de uma forma tremenda, Pai. Que eles realmente não achem espaço algum que não seja preenchido pelo teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do teu nome, Pai, toda seta maligna contra a vida deles, toda tentação, todo desejo, carnalidade, tudo aquilo, Senhor, que pode impedir, ser impedimento para que o teu Espírito Santo habite neles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, revela, abre os olhos espirituais, incomoda, Pai, incomoda, Senhor. O teu Espírito Santo, ele nos dá sensibilidade, Pai. Ele nos convence, Pai, da justiça, do pecado, do juízo. Ele traz esse convencimento, traz essa sensibilidade, aquele que está abatido, apático, adormecido, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, com teu Espírito Santo incendiar, encher eles de ânimo, de força, de fé, de esperança. E que estejam sempre, a cada dia a mais, buscando do Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Deus e Pai querido, nós queremos clamar pelo poder do teu Espírito Santo. Poder dar unção do teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, pedir o teu socorro sobre a nossa vida, a tua bênção sobre a nossa vida. Pedir que o teu Espírito Santo nos convença das direções erradas, da incredulidade do nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos aponte a justiça e juízo seu e que o teu Espírito Santo nos dê autoridade. Sobre fortalezas, sobre ações das trevas, sobre o poder do inimigo que tem atingido as nossas vidas. Nós queremos pedir que o poder do teu Espírito Santo nos ensine a invalidar as existências do inferno. Que nos capacite para vencer as defesas malignas. Que, em nome de Jesus, nos capacite, nos encha para anular a força de legiões. Que quebre a manutenção de todos os cativeiros, fortalezas de iniquidade. Que retire, em nome de Jesus, as armaduras das trevas. Que nos ensine, que nos promovem nós. A ação para que possamos amarrar exércitos e falanges do inimigo. Que libertemos, possamos libertar aqueles que estão prisioneiros dentro de prisões. E promover a chegada do reino de Deus. É isso que nós pedimos. Que o teu Espírito Santo, Pai, em nós, faça habitação e nós sejamos o trono do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Lembre-se que temos ensinado sobre libertação e guerra espiritual há muitos anos. Se você quiser aprofundar nessa área, tem uns cursos. Na plataforma cursos.pastorlobo.com Tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo Pastor Lobo. Por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal. Você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.